Oi, então você tem asma? É, eu tenho, sabia? E por que será que eu tenho asma? Porque alguém da minha família, não vou dizer quem, decidiu fumar uns malbouro quando tava grávida de mim. Quando eu nasci, eu nasci com asma, rinite e bronquite. Ó que legal, né? Minha mãe vendo a merda que fez, decidiu fazer uma simpatia, tipo uma macumba católica. Funcionou com 12 anos, eu parei de ter asma, olha que incrível, né? Mas semana passada, voltou. Sei por que que a asma voltou semana passada, entendeu? Não sei se a simpatia acabou, se pra Deus viu que eu era teu, falou, não, se vira aí, vai. Vou ficar fazendo favor pros outros? Dá licença, né, querido? Assim, eu tava correndo todo dia de manhã, até que semana passada eu sei pra correr e parecia que eu não conseguia puxar o ar. Eu falei isso pro amigo meu, ele falou, não, mano, só respirar, falei, olha só, gente! Isso aí é formado em medicina, né? Tô com medo de morrer, passei na farmácia, falei, ô, vocês tem bombinha de ar? Ela falou, sim, qual você quer? Falei, todas. A moça falou, não, você precisa ir no médico pra ver qual específica você precisa. Falei, moça, eu quero todas. Falei, cada um é 30 reais. Falei, deixa quieto. O caixão é mais barato. Isso, né, agora eu dei uma melhorada aqui, tomei os remédios, né, e eu acho que eu vou continuar vivo. Então é isso, né? Muito obrigado aí, mãe, por fumar na gravidez e fazer eu passar por isso, né? Agora acordar de noite engasgada na minha própria respiração fazendo... Tchau, tchau, tchau.